É uma situação complicada porque nossos narradores são os melhores, né? São. São os melhores. Agora olha a situação do Kleber Machado, coitado, tendo que narrar um jogo onde o jogador da Holanda chama Cocu. Como chama? Cocu. O jogador da Holanda chama... Cocu. É? Chama. É quase Cocu, igual o meu aqui. Esquece o Cocu, que nojo. Vai Kleber, narra o jogo com o Cocu pra gente, por favor. Vai lá. Recebendo o Cocu no meio do campo holandês. Vai subindo pro campo de ataque da Eclare. De novo com o Cocu. Vem pra fazer a cobertura. Maxi Rodrigues. O Cocu apertou a Argentina. Joga a bola pra parte. Foi falta agora do Cocu. Um dos pontos remanescentes dessa... Foi falta, Cocu. Rapazinho, o cara joga muito. Mas ele não precisava falar que o Cocu apertou também. O cara joga muito, rapaz. É o tal de Cocu no meio campo. Cocu no ataque. Cocu na defesa. E o Cocu que fecha atrás. E o Cocu que passa na frente. É uma situação mesmo. Coitado do Kleber Machado. Em sério, né? Em sério. Ai, que jeito. Em sério. Muito bem. Que situação. Beijo, Kleber. Cocu fez gol. Não, né? Fez. Eu não posso responder. É que tava todo mundo marcando o Cocu. Muito bem. Bota a imagem do juiz Michael Lubus.